Uma dica de ouro para a sua saúde emocional. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, a dica que eu vim aqui dar para você hoje é uma dica que realmente pode fazer a diferença na sua saúde física e emocional. A gente sabe, e não é de hoje, que a população cada vez mais está adoecendo por problemas mentais, emocionais, ligados à depressão, ansiedade, estresse, angústias. A gente já tinha algumas estatísticas de dois anos atrás que mostrava que 86% dos brasileiros sofriam de alguma desordem emocional. Aí, com essa situação global que estamos vivendo, tudo piorou, eu percebi isso dentro do meu consultório. As pessoas começaram a adoecer muito mais. Então, eu tenho um grande amigo que é um professor, meu professor, doutor Fábio Gabas, um médico que dedica toda a sua vida a estudar neurociência, comportamento humano e técnicas que podem ajudar você a mudar o teu mindset, a reprogramar essa visão de mundo, muitas vezes distorcida e com uma lente opaca que nós, infelizmente, utilizamos para enxergar, avaliar, julgar as situações do nosso dia a dia. Doutor Fábio é um médico que faz parte da minha vida, já fizemos várias lives aqui juntos e eu já aprendi muito com ele. Realmente, a minha vida mudou quando eu comecei a aplicar todas as técnicas que ele ensina nas suas redes sociais. Por que eu estou aqui hoje? Porque depois de eu ter insistido muito, eu ter implorado, o doutor Fábio abriu um canal no YouTube para ele e ele tem colocado vídeos agora com muito mais frequência e já tem uma quantidade de vídeo ali o suficiente que faz com que eu queira vir aqui hoje e falar para você. Bota para seguir doutor Fábio Gabas, vou botar aqui em cima o linkzinho do canal do YouTube dele e se delicie com esses conteúdos que ele coloca aí semanalmente para você para ajudar nessa mudança dos paradigmas que ainda carregamos com crenças limitantes que fazem com que muitas vezes a gente viva no sofrimento por falta de uma nova ótica de vida. Depois de assistir todos os vídeos que ele disponibiliza gratuitamente, eu quero que você venha aqui nesse vídeo e comente abaixo como foi a sua experiência. Espero que você goste, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, acima o sininho e abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado!